Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MP à Neves. Desta vez estou aqui na Motor 7, em Benfica, Lisboa, com a novíssima MT 125 da Yamaha. Ok, esta nova Yamaha MT 125 traz então um motor monocilíndrico de refrigeração líquida, com 15 cavalos, em uma moto que até é bastante leve, cerca de 140 kg, e estamos a falar com um preço na casa dos 5.000 euros, mais documentação. Esta renovação eu acho que a coloca num patamar mais acima, porque ela está muito bonita e com muito bom aspecto geral, sim senhor. Iluminação em LED, os piscas é pena não serem, e a proteçãozinha do escape, aqui com este acabamento de look de carbono, peseiras para o pendura, todo este arranjozinho aqui na lateral, muito engraçado, muito bom aspecto geral, vejam este quadro. Acabamento muito bonito. Aqui na frente, contamos então também com a iluminação, com a nova frente da Yamaha, portanto, monodisco de travão na frente, radiadorzinho aqui em cima, o depósito do líquido de expansão está lá em baixo, mas como tem ali o protetor, está fixo. Aqui o banco, pá já sabem, por acaso até não é assim muito pequenino, aqui para o pendura, está porrarinho, temos aqui a pegazinha, é um pouco firme, um pouco. Uma vez aqui aos comandos dela, temos este belíssimo novo painel TFT, com toda a informação disponível, portanto, mudança encarnada, quantas rotações vai aqui subindo, quantas quilómetros combustível, horas, e então aqui o resto das informações, desde trip A, trip B, médias de consumos, médias de velocidade, portanto, tudo muito completo. É uma máquina que já tem ABS, obviamente, como eu estava a referir, passam cerca já de 5 mil euros, portanto, é uma moto que está completa para a gama em que está. Uma embreagem, epá, super levezinha, sim senhor. Temos aqui o depósitozinho, cerca de 10 litros, a nível de comandos, as manetes não têm o ajuste. Temos aqui, então, o corte de corrente e o start, tudo no mesmo botão, deste lado esquerdo. Temos, então, médios e máximos, o passe, piscas e buzina. Os espelhos, iguais a tantas outras e a más. Ah, mas, aparenta, aqui, temos uma posição de condição para a natural numa naked. Eu venho aqui bem encaixado, os pés assentam bem no chão, eu também tenho 1,80m. Encaixo aqui bem, sim senhor. Pá, gosto, gosto do acabamento geral da moto, pá, muito, muito, aparenta muita qualidade, sim senhor. Tem bom aspecto. Ora, uma vez, então, aqui aos comandos dela, eu vou fazer aqui o test Rider 2. Ok, que é uma 125, mas também não se pode puxar assim muito por ela. A nível do motor, eu já sei mais ou menos o que é que a casa gasta. Eu já tinha testado a versão anterior e tinha gostado. Visualmente, pá, resulta muito bem, muito bem. Este, qualquer esquema de cores que esta MT nova tem, eu gosto de todas, a sério. Caixa, muito levezinha. Trabalhamos aqui bem com ela. Repare que não temos aqui, é o manómetro para a temperatura. Mas temos então ali a indicaçãozinha. Pá, ela aqui no meio do trânsito, desinvencilha-se bem. O escalonamento da caixa é realmente muito simples. Como eu já referi anteriormente, é limpinho. Não há aqui nada a que enganar. Estamos aqui em Monsanto. Para quem não conhece, é em Lisboa. E ela vem aqui a desenrolar de maneira muito natural. Vejam, vem em 5ª, 6ª, 7ª, 7ª, vem em 2ª. O motor é praticamente isento de vibrações. Muito silencioso. Olha a suspensão. É firme, mas aguenta-se tudo muito bem. Não é nada que chegue a ser desconfortável. Nada mesmo. Olha a desenvoltura dela, hein? Entramos aqui na autostrada. Sempre a metê-las, sim senhora. Chegamos aqui aos 100 num instantinho. Agora temos que ter aqui cuidado, está aqui a máquina fotográfica. Mas olha, estabilidade. Impecável. Os travões sentem-se bem, mas eles ainda vão melhorar o desempenho deles, porque a moto está com poucos quilómetros. E vejam que o consumo agora em estrada está ali a baixar. Estamos nos 2.6. Eu coloquei aqui a zeros. Ok, temos que ter algum cuidado, porque ainda temos alguma goma nos pneus. E este alcatrão aqui é muito danado. Gosto dela assim a desenrolar. Aqui 7.000 para cima. Ora bem, isto é a subida de Monsanto. É uma subida bastante ingrata, mas eu também não quero puxá-la mais a nível de RPM's, porque senão vou criar aqui um esforço anormal ao motor. Diz-se que é uma subida e a dois. Mas sim, o cantar é um cantar de som. É um cantar que vê-se que dá que a gala faz bem mais. Tem que trabalhar bonito. Tem sim, senhor. Boa visibilidade aqui do novo quadrante. É muito bonito. Ora, aqui começa-se a sentir algum vento. Mas ela vem à vontade ainda. Mas reparem que a esta velocidade do motor ainda vem ali com uma folga notável. esta AMT 125 na mão do à neves. Outra coisa que eu gosto também é as manetes, pá, são grossinhas. Mas depois os meus dedos, que são também pequeninos, calham mesmo bem. é notável a leveza da moto para ser aqui manobrada na cidade. Embora não esteja assim praticamente transito nenhum, não é? Mas, pá, é uma moto bastante fácil. Acredito é que passado aqui uma horinha de estarmos aqui aos comandos dela, isto começa aqui a doer as partes baixas. Devido à ligeira firmeza do banco. Mas a suspensão até estou a gostar dela. É pá, é aquele QB que eu costumo referir. Nem é muito, nem é pouco. Está ali no ponto. O suficiente para não ser desconfortável. Vapá, isto, ela deixa-se curvar de uma maneira muito porreira só que isto ainda tem goma. A Maxis dá vontade de ir mais e mais. Ora, mais um bocado de via rápida. caixa muito levezinha, muito mesmo. E a sexta, aqui em estrada, entra que, pá, casa muito bem mesmo. Está mesmo a dois. Atenção que o ANFs também não é pequenino, nem eu. A gente não vem aqui assim muito acanhados, nem apartados, como em algum tipo de motos. Por exemplo, uma RKF que a gente já vinha ali muito acanhados mesmo. Aqui vem-se um pouco melhor. Deixa eu ver se ela consegue fazer isto tudo aqui em sexta, na boa. Agora vamos começar a subir. Eu vou me encostar. Ah, mas faz sempre a 90. Sem vir aqui em esforços. Ou seja, por aquilo que eu estou aqui a reparar, a moto tem passeio numa nacional cujas velocidades são estas. além de ir fazer uns consumos à maneira, pá, ela vai que é à vontade. E nós também. Destaque também que o funcionamento do motor é muito silencioso mesmo. Vê-se também bem aqui a iluminação a ser projetada nos outros carros. veja, eu vou em quinta, começa a acelerar. Ah, responde, tem uma resposta para uma 125. Muito perreira. Então, olha para isto. Já posso para a sexta? Ah, sim senhor. por um pequenino está lá no sítio. E pronto pessoal, praticamente aqui a terminar este test-ride da nova Yamaha MT-125. É para uma moto que gosta de estrada, uma moto que vai ser económica e que é muito fácil de condução, de conduzir aliás, na cidade também. Pá, ela é levezinha, pá, manoebrável, acho que sim. O preço, os 5 mil euros mais documentação, eu acho que faz jus a um produto mais exclusivista e e a qualidade que tem. Ok? A moto está muito bonita, claro, gosto da aparência geral dela, gosto da qualidade geral também. Ok pessoal, é tudo, fui!